Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo ainda nesta edição. O programa agora traz dentro e os destaques de polícia esta situação aqui, olha. Dois bandidos acabaram sendo mortos no momento em que tentavam assaltar uma barbearia na zona norte da capital. Isso aconteceu no Monte Sinai e a gente vai trazer os detalhes pra você ao longo desta edição. Uma situação trágica e ao mesmo tempo que traz pra gente a necessidade de segurança e combate a esse tipo de assalto relâmpago. Porque eles chegaram na barbearia com a ideia de fazer um assalto rapidamente, angariar recursos ali, levar todo o dinheiro, tanto de quem estava na barbearia, quanto do proprietário. E aí acabaram sendo surpreendidos, porque há a suposição de que havia dentro da barbearia um policial militar. E esse policial militar, cliente, acabou reagindo, baleando e matando os dois na hora. Esse caso também me chamou bastante a atenção, porque você ainda vai ver nessa edição do Agora o depoimento de um pai que foi surpreendido. Imagine essa situação e a tristeza de um pai que fica sabendo só quando o filho está morto e nessas circunstâncias que o filho participava de um grupo criminoso. Foi o que aconteceu e daqui a pouco a gente mostra o drama desse pai que aparece aqui de costas, olha. E que falou a nossa equipe de reportagens da surpresa terrível que ele teve, infelizmente, na tarde de ontem. É destaque de polícia, que vem da zona norte da capital e que você acompanha ao longo dessa edição do Agora o programa da sua comunidade. Nós vamos trazer agora, olha, informações direto de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Ocupantes de uma área particular, nas proximidades do bairro Novo Manacá, lá em Manacapuru, acabaram fazendo um protesto. Um protesto e tanto, né? Eles fizeram um protesto principalmente ontem à noite, depois que a justiça determinou a reintegração de posse do terreno em que eles estavam. Algumas famílias se recusaram a sair da área, mas foram retiradas à força pela polícia militar. Eles fecharam a avenida principal da cidade e pediram ajuda da prefeitura e também do governo para que eles fossem mantidos na área. Só que a situação acabou se dispersando, eles saíram do local. Me dá a imagem aqui na tela, Cristiano, por favor. Eles acabaram saindo do local, né? Fizeram a manifestação, mas não teve jeito. A ordem judicial precisava ser cumprida. Aliás, quando eu falo de Manacapuru, da região metropolitana de Manaus, essa aqui é uma das principais preocupações que eu tenho. Em especial com a ocupação ilegal de áreas. Áreas verdes, áreas que estão ali sob, principalmente, a vista do Estado para servirem de proteção ambiental e que, na verdade, são invadidas. As áreas particulares também. A gente teve muitos exemplos ressaltando aqui a situação que acontece em Iranduba, mas em Manacapuru não é diferente. Áreas particulares, áreas verdes, vem sendo ocupadas de maneira irregular e o Estado precisa intervir nisso. O Estado precisa de uma política séria e muito maciça no que diz respeito à moradia para evitar esse tipo de proliferação, de invasões. Porque, por exemplo, o município de Iranduba já não dá conta mais de toda a demanda, de todas as pessoas que estão ali e que foram levadas por conta da construção da ponte Rio Negro, da duplicação da rodovia M070, em busca de oportunidade, em busca de moradia, mas sobrecarregaram o serviço público de maneira geral no município de Iranduba. Eu temo que o mesmo aconteça com Manacapuru, principalmente por conta da duplicação da rodovia M070 e por todos os outros incentivos que estão previstos para a região metropolitana de Manaus. Por isso, é preciso tomar bastante cuidado com essa situação das invasões, que na capital já é tão difícil. Imagina, em municípios do interior do Estado, é uma prefeitura que se programa para X e no ano seguinte já tem uma outra demanda e não consegue dar conta. Isso aumenta as diferenças sociais, a violência urbana e uma série de outros problemas oriundos das ocupações irregulares. Mas vamos falar de uma outra manifestação, dessa vez aqui na capital amazonense. Os donos de veículos de transporte escolares estão fazendo uma manifestação, fizeram logo cedo, continuaram essa manifestação na Avenida das Torres. E quem vem trazer os detalhes para a gente na tela do Agora é a repórter Marquinhos Pereira, que acompanhou tudo. Amaral, a manifestação é concentrada aqui na Avenida das Torres. Quem trabalha com transporte escolar aqui na capital é contra a padronização. E essa manifestação também é realizada em outras cidades brasileiras. Aqui ao meu lado está Lurdinha Rodrigues, que é da Federação Nacional. Por que vocês são contra essa padronização? O que está errado? Está errado não terem negociado ou conversado com todos os representantes do transporte escolar no Brasil para chegar no consenso. O consenso é 15 anos no mínimo para troca de frota, um financiamento especial, se preocupar qual é o tipo de veículo. Mas o que doeu na gente foi ver os vídeos e as audiências deles, da FNDE com a indústria automobilística, determinando que em janeiro eles já têm tudo pronto e que os carros já estão no pátio para vender. Ora, se os carros estão no pátio para vender e não discutiram com a gente, esqueceram que o Brasil tem suas adversidades. Então aqui nós precisamos ter carros pequenos, carros médios, o micro-ondas que é o maiorzinho e o ônibus. Então vamos fazer o que com 95% do transportador escolar que tem seus carros tipo van e as crianças já estão muito mais bem situadas nela do que pegar um ônibus que vai deixar nas avenidas e não na porta de casa. Nós somos contra e precisamos que o governo respeite toda essa categoria, porque o Brasil hoje está parado, porque as crianças é que sairão prejudicadas. Ah, mas é importante, importante o quê? Colocar todos os carros que estão nas garagens dos fabricantes para ir para a rua, vender para a gente de qualquer jeito? Isso não é legal. Então nós somos contra, terminantemente. É importante lembrar uma coisa, que quando o transportador escolar tem a obrigação de transportar, ele responde criminalmente. Então o fato de a gente deixar uma criança no meio da avenida porque o carro não sobe, vai gerar um caos total para a segurança dessas crianças. Obrigada pelas suas informações. Todos estão aqui, Amaral, são cerca de 400 aqui na capital. E a gente pode dar uma olhada, o cinegrafista Anderson Luiz vai mostrar, olha a fila de veículos que está aqui na Avenida das Torres. Essa padronização exige uma série de mudanças e a maioria seria, então, aí, micro-ônibus. Marquinhos Pereira parou agora. Obrigado, Marquinhos, pelas suas informações. Faz todo sentido, faz todo sentido essa manifestação porque ela diretamente beneficia grandes empresários. Literalmente é isso. O benefício direto a grandes empresários, principalmente do setor automobilístico, que vão ganhar muito, mas vão ganhar demais, vendendo micro-ônibus dentro de uma padronização que exclui. A gente não pode ter, dessa maneira, uma exclusão dentro de uma democracia. A gente tem um projeto de lei que simplesmente exclui. Segura aquela imagem lá da Kombi, Cristiano Loureiro, por favor. Segura a imagem da Kombi porque é dessa imagem que eu gostaria de falar. Porque mais da metade de quem trabalha com o transporte escolar trabalha nesse tipo de veículo. São pequenas vans. Pequenas vans que estão ali, segundo as próprias determinações do DENATRAN, estabelecidas para fazer esse tipo de transporte. O condutor tem lá os cursos que ele necessita para fazer a condução dessas crianças e tudo mais. No momento em que a gente cria uma padronização, a gente não é bem uma padronização, na verdade, a gente está falando de padronização, mas o termo não é esse. O que se quer fazer é limitar o transporte escolar a micro-ônibus, inclusive com rampas especiais para acesso a cadeirantes. Concordo que tem que ter o acesso a cadeirantes, mas concordo também que o condutor com o ajudante dele aqui na Kombi, que não tem uma rampa especial, no momento em que tiver um aluno a ser conduzido nessa Kombi, ele vai se encarregar de fazer esse transporte. Até porque não tem como colocar um elevador ou uma rampa em uma Kombi, é desnecessário. Você pega a cadeira, dobra, coloca ali no compartimento especial, pega a criança com todo carinho, acomoda no banco e põe o cinto de segurança. Não estou certo em falar isso? No momento em que padroniza, o proprietário da Kombi volta a fazer uma pergunta. Vai ter condições de comprar um micro-ônibus todo adaptado? Quando eu lhe pergunto, não vai. A medida exclui, exclui mais da metade de quem trabalha com esse tipo de transporte. Por isso, é passível também de uma ação civil pública. O Ministério Público Federal precisa verificar essas demandas. Foi ouvida a categoria? Pelo visto, não. Só foram ouvidos empresários e interessados diretos em uma ação como essa. A sociedade, de maneira geral, foi ouvida? O pai de aluno foi ouvido? Porque tem muita gente que, por exemplo, não vai conseguir pagar uma empresa de transporte para fazer o transporte do filho ou da filha em um micro-ônibus. Essa é que é a verdade. O que a gente precisa fazer? Olha, dentro de um ambiente democrático, a gente tem que ter padrões estabelecidos para cada tipo de veículo. É simples assim, ah, mas dá muito trabalho. Mas vou falar uma coisa para vocês. Quem faz as leis neste país precisa trabalhar, porque ganha muito para isso. Quem conduz esse processo dentro do parlamento ganha muito bem e precisa trabalhar. Ganha 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 8º, né? Ganha, daqui a pouco vai estar ganhando um ano à frente daquilo que trabalhou. Então tem que justificar. E as leis precisam ser feitas para atender demandas sociais. E está aqui. Eu não vejo isso aqui de outra maneira, senão como uma demanda social. E está aqui. O povo está clamando. Os representantes, os transportadores estão pedindo exatamente por isso. Porque existe uma demanda social. E do jeito que está, simplesmente a gente vai excluir boa parte de quem trabalha neste ramo para beneficiar grandes empresas. É injusto isso. Injusto, inclusive, com uma política do governo federal que quer estimular o empreendedorismo. Como é que se faz isso, hein? Como é que se estimula o empreendedorismo excluindo e tirando das mãos desses pequenos empresários, desses microempreendedores, a possibilidade de trabalhar? Não é contraditório? É por isso que a gente faz questão de falar sobre este assunto. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade trazer informações sobre a greve da SUFRAMA. E, às vezes, a greve terminou ontem, né? Depois de um acordo no âmbito do legislativo. E o que aconteceu? Houve um acordo, principalmente, entre o sindicato, a bancada que representa essas necessidades do sindicato, dos servidores da SUFRAMA. E houve, portanto, uma trégua entre o governo federal e o sindicato para, posteriormente, colocar em votação a derrubada do veto, que traz aí o benefício, o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da SUFRAMA. Quem traz detalhes para a gente na tela do Agora é a repórter Bárbara Vinagre. Solta aí, diretor. É isso mesmo, Amaral. A greve que teve início no dia 21 de maio encerrou no final da tarde de ontem. O motivo foi um pedido feito pelos parlamentares federais à classe de grevistas. Eles pediram um voto de confiança para que eles pudessem resolver, junto ao governo federal, as reivindicações da classe. Amaral, é com você. Do Bárbara Vinagre, pelas informações, olha, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, todos têm acesso aos benefícios. São as áreas de livre comércio, são as áreas onde existe essa possibilidade de se estender esses benefícios fiscais da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E não é de hoje que a gente diz que existe uma necessidade latente de reconhecimento do trabalho desses servidores da autarquia. O problema é que o governo federal simplesmente matou no cansaço, no cansaço. Depois de seis tentativas, seis tentativas de votação, da derrubada do veto, era posta em pauta para a votação, a derrubada do veto, mas o governo fazia uma manobra, tirava a sua base aliada do Congresso Nacional, e por falta de quórum, ou seja, por falta de deputados suficientes para votar a matéria, a matéria era mais uma vez adiada. Isso aconteceu não uma nem duas. Seis vezes isto acabou acontecendo, tirando, portanto, as forças do movimento. Isso é muito sério. Só que há, portanto, agora, dentro da linha de negociação, um acordo. E eu espero que o governo federal cumpra esse acordo, cumpra esta trégua e coloque tão logo para a votação, isso seja aprovada, derrubada do veto, ou mesmo pegar essa parte que trata exclusivamente dos servidores da SUFRAMO, colocar em uma outra matéria, votar e aprovar. Isso precisa acontecer. Eu não sei se está dentro, essa possibilidade está dentro do regimento interno. Mas se estiver, isso precisa acontecer. A gente não pode virar de costas para esse movimento que hoje se encerra. Acabou a greve da SUFRAMA. Mas o prejuízo, esse não tem como tornar, não tem como reaver. O prejuízo chega a 5 bilhões de reais. Dá para saber o que é isso? Vou lhe dizer. Além desses 5 bilhões de reais acumulados pela indústria, O estado do Amazonas também sofreu uma queda enorme em ano de crise, uma queda enorme na arrecadação do ICMS. Você sabe o que isso representa? Representa arroxo, política econômica, retração de investimento. E todos estão vivendo esse momento. Todos, sem exceção. O comércio, por exemplo, se você acha que não foi afetado, Nunca teve uma crise como essa nos últimos 12 anos. A última só foi registrada em 2003. Situação complicada. Que ameaça emprego. Que ameaça a sobrevida de empresas que já não andavam muito bem. Tudo isso tem um impacto na economia. 5 bilhões não dá mais para reaver. Foi prejuízo causado. Se a gente disser aqui, foi prejuízo causado pela greve? A gente vai comentar de maneira injusta. Foi prejuízo causado pela falta de negociação com o governo federal, que não admite, que não reconhece a importância dessa autarquia chamada superintendência da Zona Franca de Manaus. Que tem recursos suficientes para bancar. Tanto o aumento, a equiparação salarial dos servidores, quanto muitos outros investimentos, como, por exemplo, a recuperação viária do polo industrial de Manaus. Não é verdade? A gente fala de todas essas questões, mas não se diz respeito apenas ao salário dos servidores. Vá dar uma volta no polo industrial de Manaus. Aliás, tem fábrica, tem indústria que ainda funciona em ramal de barro. Que no período de inverno, quando chove, é uma vergonha. A rota não consegue entrar. A rota não consegue entrar. Porque vira atoleiro, vira lamaçal. E isso acontece ainda. Nas vias que estão asfaltadas, as principais de escoamento do tráfego do Distrito Industrial de Manaus, o que tem de carreteiro acumulando prejuízo, o que tem de empresa de logística acumulando prejuízo, por conta da buraqueira, isso sem falar nos carros pequenos, né? Isso sem falar no prejuízo generalizado. Ou seja, o governo federal simplesmente ignora que a suframa dá lucro e faz isso como? Ignora isso de que maneira? Infelizmente, não equiparando o salário dos servidores e lavando as mãos para as condições em que está o polo industrial hoje, no que diz respeito à infraestrutura. São 11 horas e 24 minutos. Está chegando aí Márcia Lasmar, que hoje não participa do programa, mas deixou a dica gravadinha, prontinha, para você que nos acompanha. Fique atento. Márcia, olha só. Gente, você que está aí do outro lado, está com aquele pezinho a mais, tem uma dica para você. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Qual é a Lipomax? Agora é possível. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu não me sentia muito bem com o meu corpo, me achava um pouquinho gorda, um pouquinho inchada, até que eu conheci o Lipomax. Comecei a tomar os comprimidos e também complemento com o shake. Hoje eu me sinto muito ótima, estou muito feliz. Atingi aquele peso ideal que eu sempre sonhei. Recomendo também para as minhas amigas e para todas as pessoas que querem ter uma vida saudável e um corpo ideal. Viu só? Com Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Fluids agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Fluids ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. Já, já depois do intervalo, agora traz para você a informação de um atropelamento na zona sul da capital amazonense. Mãe e filho atropelados. Atropelados aqui, olha. Nesta faixa de pedestres, na zona sul da capital, enquanto iam atravessar. Aqui na frente você vê o amarelinho. Essa aqui é a Avenida Rio Negro. E no momento da travessia, mãe e filho foram atropelados. A criança morreu. Já, já depois do intervalo, a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação lamentável que terminou na morte de uma criança atropelada, junto com a mãe, enquanto atravessava em uma faixa de pedestres. Coloca para mim a imagem do local aí. Quem está assistindo a gente no Educando e sabe exatamente onde foi. Quem está assistindo a gente no Educando e sabe exatamente onde foi. E a gente fica se perguntando, mas como é que alguém desenvolve alta velocidade em uma área como essa, que é difícil, é saída de uma curva. Como é que desenvolve alta velocidade, tem lombada nessa mediação também, tem redutor de velocidade, mas a pessoa, não sei se se distraiu, daqui a pouco a gente conta quem foi que cometeu esse atropelamento, mas a pessoa simplesmente atropela mãe e filho. A criança não resistiu e morreu. Daqui a pouco, infelizmente, a gente vai trazer mais detalhes sobre este caso. E agora, deixa eu chamar a atenção para você um depoimento que marcou bastante e que, ao observar isso, a gente sente muito, sente dor mesmo, porque trata-se de um pai que foi surpreendido, simplesmente surpreendido com a informação de que o filho havia morrido. Só por aí já dói demais, porque a ordem natural das coisas não é essa. Essa não é a ordem natural. O pai não foi feito para perder filho, né? E quando recebe uma informação como essa, uma notícia como essa, geralmente dói muito. Eu nunca recebi e, graças a Deus, espero nunca receber. Mas só pelo fato de ouvir a informação, seu filho morreu, isso já dói por demais. Agora imagina quando isso acontece e o pai descobre que o filho morreu durante uma tentativa de assalto. E o pior, o filho era um dos assaltantes. Coloca na tela o que disse esse pai. Eu ouvi um motoqueiro falando que tinha matado dois aí, eu vim olhar para ver quem era, puxa, ele era meu filho. É uma surpresa que eu fiquei quase para cair no chão, olha, de tristeza. É muito triste, é muito triste. Já, já depois do intervalo, a gente traz os detalhes sobre este caso. Na tela do Agora, o programa da sua comunidade. Ligue e participe, faça a sua denúncia. São 11 horas e 28 minutos, a gente volta já, já. E aí